Você que acompanha as redes sociais da Rádio Espaço FM, eu sou o repórter Gabriel Marquento, presente na Casa Perlage Eventos, aqui em Farroupilha, numa data histórica para a nossa comunidade, afinal, não é todos os dias que a Dominator completa 40 anos de fundação. Momento importante para a nossa comunidade, visto que a Dominator é referência na sua categoria. Vamos conversar com a Jandira e também com o Sr. Luiz, que vão nos contar um pouco da trajetória e nos passar mais informações. Sr. Luiz, um momento grandioso para a nossa comunidade, não são 40 dias, não são 40 meses, são 40 anos. Qual é o sentimento ao Sr. olhar para trás e ver hoje a potência que é a Dominator aqui em Farroupilha, no Estado e também Brasil afora? Boa noite. Boa noite, obrigado pela pergunta. Olha, é um dia de muita emoção. Eu acredito que esses 40 anos tem muita história e é normal em qualquer empresa, né? E a gente chegar nesse momento, a forma como está chegando e a filha assumindo a empresa, a gente está passando para ela, que é um processo de 5 anos, né? Então, é uma satisfação muito grande, muita gente aqui linda, vieram de todo o Brasil, da Colômbia, tem gente da Colômbia. Então, é importante, as pessoas saíram dos celulares, vieram aqui para nos prestigiar. Então, isso nos gratifica muito, né? Então, a gente está muito feliz e só alegria. E é claro que esses 40 anos marcam muitas novidades. O que vem pela frente? Perspectivas? Desafios? Olha, a gente está muito otimista, viu, com a empresa. Eu acredito que ela chegou numa maturação agora. E eu tenho certeza que agora a gente vai continuar subindo os degraus normais, nada de loucuragem, tu entende? Mas a gente está muito otimista e a gente está com uma equipe excelente, vendedores, pessoas do bem que estão com a gente. Então, só tem tudo para dar certo, porque você está cercado de pessoas que só vão somar. E o trabalho de cada um, a gente vai chegar onde a gente quer. É fundamental. Dona Jandira, hoje, quais são os principais produtos que a Dominator oferece para a nossa comunidade? Tem muita, uma variedade. A gente faz tudo que é confecção normais em couro. Então, pode-se vestir completamente em couro, que vai estar bem vestido e em qualquer lugar. Desde jaqueta, calça, vestidos, saias, tops, cropped. É uma maravilha hoje. E está bem vestido sempre. Muito importante para a nossa sociedade hoje, 40 anos da Dominator aqui em Farroupilha. Seu Luiz, dona Jandira, parabéns, sucesso e que venham mais 40, 50, 100, 120 anos. Quero finalizar essa reportagem com um recado, a mensagem de vocês, aos colaboradores, funcionários, a família, a todas as pessoas que hoje fazem com que a Dominator seja referência aqui no Brasil e também, por que não, no mundo. É só agradecimento a todos, inclusive a vocês da Espaço, que são parceiros nossos desde o início. Então, a gente só tem que dizer, tomara a Deus que a gente continue com essa parceria, que esses colaboradores nossos continuem com a gente. E vamos lá, vamos em frente. Não tem outro jeito, não. Obrigado, hein. São imagens diretas aqui na Casa Perlage, em Farroupilha. 40 anos da Dominator. Você encontra isso e muito mais em espaçofm.com.br. Com informações diretas da Espaço Móvel, em Farroupilha, para a Rádio Espaço FM, o repórter Gabriel Marqueto.